Gente, hoje eu vim contar pra vocês a minha aventura com essa minha lâmpada aqui de sal. Olha, vocês estão vendo, isso aqui é uma pedra de sal, tá? Tem aqui o interruptor pra poder ligar e desligar a minha lâmpada de sal. Gente, eu vou contar pra vocês porque foi uma coisa assim muito engraçada, né? Eu fui na loja de uma minha amiga, uma loja de produtos naturais. Quando eu vi essa lâmpada lá na loja acesa, eu fiquei apaixonada. Ela também tem vantagens e tem propriedades pra nossa saúde também, tá? Então essa minha amiga me explicou que essa lâmpada aqui de sal, ela tem um bloqueio pra radiação. Sabe aquela radiação que a gente tem dentro da nossa casa, de telefone, de televisão? E todas essas coisas que nós sabemos que infelizmente podem trazer mal pra nossa saúde, porque são sempre radiações. Então essa minha amiga me explicou todos os benefícios que essa lâmpada de sal aqui traz pra dentro de casa. E pra gente que mora também aqui num país frio, onde tem sempre aquecedor dentro de casa, ela ajuda também a purificar o ar de dentro de casa. Então eu fiquei completamente apaixonada, além de ser linda. Eu amei quando eu vi essa lâmpada de sal, então eu decidi comprar essa lâmpada. Falei com a minha amiga que eu queria a lâmpada. Ela escreveu lá que tava vendida, que ninguém podia comprar porque era minha. Pois eu voltei pra poder buscar a lâmpada, mas eu não sabia que essa lâmpada pesava 80 quilos. Quando eu cheguei na loja, toda serelepe, feliz pra levar minha lâmpada, a minha amiga, a primeira pergunta que me fez, mas você tá sozinha? Você não trouxe um homem grande e forte pra te ajudar a levar essa lâmpada? Eu na maior ingenuidade, por quê? Eu sempre faço tudo sozinha, eu não preciso de homem pra levar uma lâmpada. Aí então foi quando ela me disse, Nívia, essa lâmpada pesa 80 quilos, querida. Aí eu fiquei desesperada, como que eu vou levar essa lâmpada? Aí ela chamou um rapaz que ajuda ela ali na loja, um homem alto, alto, forte, e ele ajudou a gente a levar essa lâmpada pro carro. Mas depois eu pensei, meu Deus, como que eu vou fazer pra tirar essa lâmpada do carro e colocar dentro de casa? Então, gente, moral da história, a lâmpada ficou no carro pelo menos uns dois dias, porque eu não tava conseguindo encontrar o momento que o meu marido tava em casa. Ele saiu de casa muito cedo e tava voltando muito tarde. Eu acabei ficando com a lâmpada dois dias dentro do carro, só que depois eu não aguentei mais. Eu queria ver a minha lâmpada dentro de casa, acesa, purificando o meu ar e trazendo todos os benefícios que a minha amiga me prometeu. E agora vocês vão ver aí que eu fiz o vídeo, claro, pra mostrar pra vocês o trabalho que deu pra colocar essa lâmpada dentro de casa. Então, galera, a gente vai sair fora, galera. Gente, eu vou levar vocês pra ver. Surpresa, eu vou mostrar pra vocês. Márcia, você tá descarregando a bateria. Não! Galela do céu, olha que maravilha. Galela, maravilha, né? Que maravilha, Galela. Ih, que trai pra isso. Que caro é? Márcia, passa? Sim. Alessandro, coi seu peso, 80 quilos. Não tô brincando, não. Pega de um lado e cai com de um lado. Rafa, Rafa, não. Não cabe, cadê? Não cabe, não cabe. Segura? Prende o da Ju? Gente, vai cair. Vai cair. Gente do céu. Gente do céu, vai cair. Olha, prende um pouquinho de Ju. Olha só, gente. Você vai passar a mangueira? Vai. Segura? Ai. Gente do céu. Não, olha, não te ela cai. Não, espécie. Olha só, mete ela pela pia na terra. Não! Não, até ela. Vai, não sai. Vai, me ajuda, vai. Vai, mãe, mãe. Caralho. Por que tu comprou isso, mãe? Vai, vai. Vai, não é aqui, ó. Vai, vai. Mãe. Isso escorrega. Bota isso pra você. Eu tenho essa aqui no quarto da garotada também. E tenho também essa daqui no meu quarto, que são menores, claro, né? Bem menores do que aquela que eu comprei por último. Bom, gente. Mas no final valeu super a pena, tá? Eu tô aqui com a minha lâmpada maravilhosa. Adorei. Ainda por cima, ela vai decorar a minha sala. E aí eu gostei mais ainda porque ficou bem linda aqui no cantinho da parede. Bom, gente. É isso aí. Eu queria muito contar pra vocês a aventura que foi pra me trazer a minha lâmpada pra dentro de casa. Se vocês encontrarem aí onde vocês moram, tem pequenininhas também. Não precisa ser enorme desse jeito. Vocês podem estar comprando uma pequenininha de vários tamanhos. Se vocês encontrarem na cidade de vocês, comprem. Porque assim, pelo menos, vocês podem colocar. Além dela ser muito bonitinha, ela vai bloquear também a radiação que o celular e a televisão traz pra dentro de casa, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo aqui rapidinho. Eu queria muito contar pra vocês essa aventura que foi comprar essa lâmpada. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.